Oi, gente! Hoje eu vou ensinar a fazer um painel de girassol. Na verdade, eu nunca fiz. Eu vou tentar fazer hoje pela primeira vez. É aniversário da tia do William, surpresa, e eu fiquei responsável de fazer a decoração. Aí eu pensei nesse painel que eu já queria fazer um tempo para ver se dava certo. Eu vi num grupo, eu não lembro se foi no grupo Las Palitas ou num grupo de festas que eu tô no Facebook. Eu salvei e fiquei com ele na cabeça, aí eu pensei em fazer. Aproveitando que aqui tem algumas flores com o tema de girassol, acho que vai ficar legal. Eu gravei mais ou menos o passo a passo, eu vou colocar aqui e vamos ver se dá certo. Ó, eu estou fazendo um painel de girassol, eu já cortei a primeira pétala pra ver. Fala oi, mãe. Eu tô usando um molde aqui que eu imprimi. Eita! Esse molde. Aí eu tô colocando aqui assim, marcando e cortando. O papel cartão todo, agora sobrou um espaço aqui que eu vou aproveitar pra fazer mais duas. eu usei aqui e usei aqui e aqui também. Eita! Eita! Essa é a grande e essa é a média. Aqui eu tenho um... O caminho, fica de olho pra ver que ninguém te ama. Tá. Tem 16, acho que é 16. Essa grande, dessa aqui tem 30. Dessa tem 30 e dessa tem 30. Agora eu vou fazer o miolo e começar a colar as flores. Flor grande já está pronta. Aqui tá o crepom que eu vou fazer as listras. A fita que eu comprei sumiu, então eu vou usar essa aqui mesmo que é mais fininha. Não é a esponja, porque a esponja eu comprei, mas eu não sei. Vou parar, não sei se vocês estão na loja. Então eu vou colar essa mesmo. Vou colar o que faço. Eita! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti